Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que vai interessar mais as meninas que me assistem, que estão pensando em ser mamães, que são tentantes, que já são gestantes ou já são mamães e já passaram por isso também. Eu vim contar pra vocês a minha história até aqui como tentante. Sim, eu estou tentando engravidar já há algum tempo e eu assisto muitos canais relacionados a esse assunto aqui no YouTube das meninas que são ou foram tentantes e isso sempre me ajudou muito, desde que eu tomei essa decisão de tentar engravidar e me tornar mãe. Então, assim, eu pensei muito se eu deveria vir aqui expor a minha história, né, pra quem quisesse assistir, mas, assim, eu quero deixar registrado isso que eu estou vivendo agora e também eu penso que isso pode ajudar outras meninas que também estão passando por isso. Então, eu demorei pra decidir vir aqui gravar esse vídeo, porque até então eu não me sentia preparada pra vir aqui e expor a minha história. Sabe? Mas, como eu falei pra vocês, eu acho que isso pode ajudar outras meninas também. Eu espero que, de alguma forma, ajude você que está passando pela mesma situação, tá? Então, o meu objetivo é compartilhar a minha história pra que ajude, de alguma forma, você que também está passando por isso. E, assim, também eu deixo registrado em vídeo pra que, um dia, quando eu já estiver com a minha família completa, né, eu possa assistir novamente esses vídeos e relembrar com carinho desses momentos, assim, que são momentos de muita ansiedade, muita ansiedade, mas eu sei que depois são momentos que vão ficar guardados com carinho. Vamos começar, então. Eu vou contar pra vocês, de uma forma bem resumida, como que eu tomei essa decisão de engravidar. Ter filhos sempre esteve nos planos meu e do João. Desde que nós namorávamos, nós sabíamos que nós queríamos casar, ter filhos, sabe? E depois que nós casamos, sempre, sempre ter filhos esteve nos nossos planos. Nós queríamos, sim, ter filhos, mas que isso acontecesse de uma forma programada, sabe? Então, em 2011, nós construímos a nossa casa, eu terminei a faculdade, e aí, no comecinho de 2012, nós nos casamos. Na época, eu ainda trabalhava como assessora de um juiz. Então, assim, o local onde eu trabalhava dependia do local onde o meu chefe estivesse. Então, aconteceu que, em 2012, 2013, eu tive que ficar longe de casa. Morei por pouco tempo em algumas outras cidades, né? E isso inviabilizava totalmente a chegada de um bebê, né? Então, foi no final de 2013 que eu decidi abrir o meu escritório, né? Que eu iria começar a advogar aqui na minha cidade. E, então, enfim, eu poderia ficar tranquila aqui na minha casa, na minha cidade, trabalhando aqui, né? Sem ter que me preocupar em me mudar de cidade novamente. Mas, ainda não era hora de pensar em engravidar, porque eu estava começando a minha carreira como advogada, eu fiz a pós-graduação, enfim, ainda não estava nos nossos planos aumentar a família. Aí, no ano passado, mais ou menos na metade de 2014, eu não sei o que levou a isso acontecer. O que aconteceu, assim, se teve alguma coisa pontual que fez com que essa vontade de engravidar despertasse em mim. Mas, o fato é que, mais ou menos na metade do ano passado, eu passei a sentir essa vontade de, finalmente, engravidar, ter um bebê e tudo mais. É aquela expressão que usam, né? Finalmente, o meu relógio biológico despertou. Então, isso aconteceu, mais ou menos, na metade do ano passado. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar no YouTube sobre maternidade. Sabe? Comecei a assistir vídeos relacionados a isso e comecei a descobrir os canais, então, das meninas que falam sobre maternidade. E também sobre a vida das tentantes, das meninas que estão tentando engravidar. E aí, pesquisando sobre o assunto, eu vi que é normal os casais tentarem engravidar por até um ano. Que até um ano é considerado normal. E se, depois disso, a gravidez não acontecer, aí sim é recomendável procurar ajuda médica. Assim, pra vocês saberem, eu estou gravando esse vídeo no final de junho de 2015. A minha ginecologista já havia me falado, na minha última consulta, que quando eu decidisse engravidar, seria ideal começar a tomar o ácido fólico pelo menos três meses antes de engravidar. Então, sabendo disso, eu já programei, assim, na minha cabeça, que no final do ano eu faria os exames, né? Pra saber se estava tudo bem, começaria a tomar o ácido fólico e, em janeiro, fevereiro, já poderia começar a tentar. Só que, o que aconteceu? Os dias e os meses foram passando e sabe como que é no final do ano, né? O tempo voa. Voa mais ainda. Quando eu me dei conta, já estava no final de outubro. E, assim, eu deveria parar de tomar o anti, já em outubro, novembro, pra dar um tempo, né, pro organismo se acostumar. E aí, sim, haver mais possibilidades de eu conseguir engravidar já no comecinho de 2015. Então, o que que eu fiz? No final de outubro, eu falei com a minha ginecologista e ela me pediu vários exames pra ver se estava tudo ok. Foi quando eu fiz os exames pré-concepcionais. Acho que é assim que fala, pré-concepcionais ou pré-gestacionais. Então, eu vou falar pra você quais foram os exames que eu fiz. Eu fiz os exames no dia 25 do 10. Também fiz um hemograma completo. Fiz um exame de urina. Glicose e também exame do grupo sanguíneo. TSH Toxoplasmose IgG Rubéola anticorpos Ig Não sei se é assim que fala. Rubéola anticorpos IgM HBS anticorpos anti E toxoplasmose IgM Tá? Eu não sei se é assim que fala o nome certo dos exames, tá? Eu não sei. Mas, enfim, foram esses os exames pré-gestacionais, pré-concepcionais Que eu fiz, então, no final de outubro. E, assim, quando eu fiz esses exames no final de outubro, Eu comecei a anotar tudo nesse caderninho aqui. Comecei a anotar tudo aqui o que eu fazia. Então, no dia 25, eu anotei que fiz a coleta, né, para os exames. O dia que eu retirei os exames, que foi no dia 31 de outubro. E aí, a minha ginecologista falou que os exames estavam ok, que estava tudo certo. Que eu poderia começar a tomar o ácido fólico. E aí foi que no dia 4 de novembro, eu comecei a tomar o ácido fólico. Eu tenho aqui anotado também que o último anti que eu tomei foi no dia 22 de dezembro. Então, dia 22 de dezembro, terminou a última cartela que eu tomei de anticoncepcional. E aí, no dia 28 de dezembro, foi que teve início o meu primeiro ciclo de tentativas. Nesse caderninho, eu ia anotando todos os sintomas que eu tinha durante o ciclo. Isso no primeiro ciclo, no segundo e no terceiro. Os testes que eu fazia, tudo eu anotava aqui, os sintomas. E eu fui anotando até o dia 12 de março. Porque em março, aconteceu uma coisa muito chata, tá? Mas eu vou contar para vocês depois. Mas, enfim, foi até aí que eu anotei. Depois, não anotei mais nada. Mas, eu continuei anotando todos os sintomas, tudo o que acontecia, num aplicativo. O aplicativo que eu comprei foi o Woman Log Pro. Não sei se é assim que fala, mas é esse aqui, tá? Enfim, desde o ano passado também, eu anoto tudo aqui nesse aplicativo no celular. Ele é bem legal, porque dá para você registrar tudo o que acontece com você durante o ciclo. Quando começa o ciclo, quando termina, se você fez um teste, se deu positivo, negativo. Os dias que você namora, os sintomas. E também, ele indica quais são os seus dias mais férteis. Então, é bem legal esse aplicativo, porque você consegue ter um controle. Mas, enfim, voltando aqui para a minha história. Então, o meu primeiro ciclo começou no dia 28 de dezembro e foi até o dia 22 de janeiro. Meu primeiro ciclo durou 26 dias. No começo, eu nem sabia de quantos dias era o meu ciclo, porque fazia muito tempo que eu tomava o Ante, então o ciclo sempre era de 28 dias. Mas, sem o Ante, eu não sabia como que o meu corpo ia se comportar. E aí, o meu primeiro ciclo foi de 26 dias. O segundo ciclo começou no dia 23 de janeiro e foi até o dia 19 de fevereiro. Já o meu segundo ciclo teve 28 dias. Até então, eu tinha feito tudo isso sem falar para o João. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que a hora que eu decidisse engravidar, ele concordaria 100%. Como eu falei para vocês, ter filhos sempre esteve nos nossos planos. E por ele, eu já sabia que ele queria ter um filho há muito tempo. Então, assim, a hora que eu decidisse, estava decidido, sabe? Então, eu não falei nada para ele quando eu fiz os exames, quando eu parei de tomar o Ante, porque eu pensei em fazer uma surpresa mesmo, sabe? Os meus pais não veem a hora de ter um netinho, uma netinha. O meu irmão não para de pedir um sobrinho, uma sobrinha. A mãe do João também, toda a família dele. Todo mundo ansioso pela chegada do nosso bebê, né? Então, assim, a decisão estava toda nas minhas mãos. Eu sabia que a hora que eu decidisse, eu teria o apoio de todos. Do meu marido, da família, né? Então, isso não era o problema. Então, por isso que quando eu decidi, eu não contei para ninguém, nem para o João. Por mais que você saiba que é normal demorar até um ano para conseguir engravidar... As meninas que estão passando por isso sabem que todo mês é uma expectativa. E foi isso que aconteceu também no final de fevereiro. Quando chegou no final do ciclo, que durou 28 dias, Então, quando desceu no 29º dia, e eu vi que não tinha dado certo, né? O segundo ciclo. Então, eu fiquei muito triste. Eu comecei a pensar por que que comigo não estava dando certo, né? Sendo que era só o segundo mês. Depois você começa a pesquisar e assistir outros canais e você vê que isso é super normal, né? Mas, enfim, eu estava naquela expectativa. Eu fiquei muito triste e eu comecei a chorar. E aí, aconteceu que o João me viu chorando e não entendeu nada, né? E aí, foi quando eu não tive mais como esconder. E acabei contando para ele tudo o que estava acontecendo, o que eu tinha feito até então, e que era o segundo ciclo e que não tinha dado certo. Então, foi no final de fevereiro que eu contei para o João o que estava acontecendo. E foi muito bom, porque é ruim você guardar as coisas só para você, você sofrer sozinha, né? Então, foi a partir daí, a partir de março, que eu passei a compartilhar tudo com ele também. Olha só, me desculpem se eu estiver falando muito devagar, muito enrolada. Cada vez que eu assisto um vídeo meu depois, eu penso Ai, Dani, você tem que ser mais objetiva, você tem que falar mais rápido. Mas aí, chega na hora, eu acabo me enrolando toda e acaba saindo assim mesmo, tá? Então, me desculpem se eu estiver falando muito devagar, falando muito enrolada, mas é que eu não quero esquecer de nada mesmo. Seguindo, o meu terceiro ciclo de tentativas começou no dia 20 de fevereiro. E foi nesse terceiro ciclo que aconteceu uma coisa muito chata, muito triste, eu fiquei muito chateada mesmo. Agora, eu já consigo falar assim, contar para vocês o que aconteceu, Mas, lá em março, foi bem triste mesmo. Eu, o João, a minha família, nós ficamos bem chateados porque eu tive um aborto espontâneo. E assim, eu só descobri que estava grávida depois que já estava abortando, entende? Eu não fazia ideia que eu estava grávida e eu comecei a ter sangramento na metade do ciclo e foi aí que eu desconfiei e vi que tinha algo errado. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se eu for contar agora, esse vídeo vai ficar muito extenso, mais extenso do que já vai ficar. Então, só para vocês saberem o que aconteceu nesse meio tempo. Então, em março, eu tive esse aborto espontâneo bem no comecinho e aí a minha ginecologista pediu para eu fazer alguns exames, uma ultra e eu fiz tudo em abril, tá? Mas, resumindo, já está tudo bem, tudo certo. Mas, ela me pediu para que eu esperasse três meses para tentar novamente. Então, isso aconteceu em março. Então, foi só agora, em junho, que nós voltamos às tentativas. Então, nesse meio tempo, nós nos prevenimos. Eu não voltei a tomar o anti, mas nos prevenimos de outras formas, né? Para que não acontecesse uma gravidez nesse meio tempo. A ginecologista me explicou que se acontecesse uma gravidez logo após esse aborto que eu tive, as chances de eu ter um aborto novamente seriam muito maiores. Então, é mais ou menos isso que eu queria registrar nesse vídeo. Considerando esse aborto espontâneo que eu tive em março, nesse mês de junho, eu estou no quarto ciclo de tentativas. Eu já estou no final do ciclo. Ainda não sei se foi um ciclo positivo ou negativo. Só semana que vem ou na outra para saber. Mas, assim, você que também está tentando ou você que já passou por isso, vai me entender. Eu estou super ansiosa. Eu tenho que me segurar para não ficar fazendo os testes. Não vou dizer que não fiz. Mas, assim, é difícil mesmo segurar a ansiedade, principalmente no final do ciclo. É sempre assim. Quando começa um ciclo novo, eu penso. Não, dessa vez, eu vou ficar calma, não vou me estressar, não vou pensar nisso, né? Mas é inevitável. Chega no final do ciclo, na última semana, não tem como não ficar ansiosa, não ficar naquela expectativa para saber se deu positivo ou negativo. Meu amor, olha lá no vídeo. Olha lá, pretinha. Olha lá. Linda. É isso então, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se no canal e eu espero você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.